Nós vamos agora, gente, é para o Vale do Itajaí, que a Cláudia Pletsch está chegando para falar com a gente, né, sobre essa festa do imigrante lá de Timbó, que começa hoje. Olá, boa noite, Cláudia. Que horas que está marcada aí o início dessa festa? Conta tudinho para a gente dessa programação. Oi, Tatiana, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Estamos aqui na expectativa no Parque Henri Pau, bem no centro aqui de Timbó, isso porque está tudo sendo preparado para a festa do imigrante. A festa do imigrante que celebra aí a tradição, né, a imigração alemã e também italiana aqui no município. O Júlio nas imagens está mostrando para a gente o vinho aí que está preparado já para fazer o brinde de início dessa festa. Vai começar às oito e meia da noite. Agora já está acontecendo lá no Museu do Imigrante uma celebração e um desfile. E essa festa, viu, Tatiana, acontece aqui em Timbó de hoje, 29 até o dia primeiro de outubro e depois do dia 6 ao dia 12 de outubro. Então o pessoal que vem para o outubro também aproveita para passar aqui em Timbó e celebrar um pouquinho aqui com esse pessoal. E olha, a gente fala aí de tradição, é claro que a gente fala sempre da gastronomia, são mais de 90 pratos disponíveis por aqui para o pessoal se deliciar, mais de 40 opções em shopping. Então a festa do imigrante é bem completa para quem está procurando essas festas de outubro aqui na região, viu, Tatiana? Uma celebração bem especial que começa daqui a pouquinho, 8 e meia da noite, aqui no Parque Henri Pau. Eu volto com você, Tatiana. Coisa boa, né, Cláudia? E a temperatura está boa, 18 graus, para poder curtir aí a gastronomia, tomar um vinho. Obrigada, um bom final de semana para você, bom trabalho por aí, tá?